Antes a gente vai a Brasília conversar com o nosso correspondente Délio Rocha que esse final de semana foi bastante movimentado por causa da revogação das prisões dos amigos, digamos assim, do presidente Michel Temer. Délio Rocha, bom dia pra você. Nádia Rodrigues, bom dia pra você, bom dia para o Elivaldo Barbosa e pra todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Nádia, a revogação dessas prisões gerou um certo alívio aqui no Palácio do Planalto. Mas Michel Temer sabe que as investigações podem levar à apresentação de uma terceira denúncia contra ele no STF. E pra isso, Nádia, ele está então mais preocupado em usar agora a reforma ministerial para garantir apoio na Câmara. E em ano eleitoral, Nádia, esse apoio pode sair mais caro. Os deputados podem cobrar mais para ter suas imagens vinculadas à do presidente Michel Temer. E isso, Nádia, fez com que o presidente mudasse agora o foco na mudança ministerial para tentar garantir um apoio mais sólido na Câmara para barrar uma possível nova denúncia. Vamos conferir na reportagem. Durante o dia, no Palácio do Jaburu, a imprensa só conseguiu se aproximar das emas. Os antigos e futuros ministros recebidos por Michel Temer só foram vistos de longe. O presidente do MDB, Romero Juca, chegou com a equipe do planejamento. Sinal de uma mudança que ele confirmou mais tarde. O presidente confirmou o convite ao ministro Diogo Oliveira para presidir o BNDES. Está confirmado na presidência do BNDES. E também convidou o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Steve Esconalgo, para assumir o Ministério do Planejamento. Também já fez o convite, já foi aceito. Portanto, esta semana, os dois tomarão posse. Temer não quer perder os aliados de vista, ainda mais agora que tenta se lançar a reeleição e não descarta a possibilidade de enfrentar novas denúncias. Assim, as trocas de ministros têm uma função política estratégica. De uma só vez, o presidente definiu um nome da confiança do senador Romero Juca para o BNDES e manteve a continuidade do trabalho feito no Ministério do Planejamento. Esse tipo de equação deverá ser comum na reforma ministerial. O foco do presidente é ter a visão política e a visão técnica conjuntamente. Portanto, todas as soluções estão sendo feitas com essa ótica. Outros nomes já estão certos. Nesta segunda, tomam posse como ministros Gilberto Occhi, na saúde, e Walter Casimiro, nos transportes. Mas a sucessão mais aguardada é a de Henrique Meirelles, na fazenda. O mais cotado é quem ocupa o cargo logo abaixo do ministro, Eduardo Guardia. Só que, por enquanto, ninguém do governo confirma. Ele é um nome, digamos, cotado, é um nome que presta um excelente serviço ao governo, tem grandes chances de vir a ser o ministro da fazenda, tem competência para isso, mas ainda existem, ainda existe a necessidade de tomada de decisão pelo presidente. As mudanças são apontadas como uma reação ao desgaste provocado pela prisão de aliados do presidente, que já não estão mais atrás das grades. Por determinação do STF, o advogado José Yunis, o coronel da reserva João Batista Lima Filho e o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, deixaram a carceragem da Polícia Federal em São Paulo, no sábado à noite. Outros sete presos também foram liberados. O ministro Luiz Roberto Barroso atendeu o pedido de soltura da procuradora-geral Raquel Dodd, que considerou que a prisão já tinha cumprido seu papel cautelar. Em frente ao prédio do STF, foi colocada uma faixa mostrando que as últimas decisões não agradaram todo mundo. Olha, Nádia, até o dia 7 de abril, quer dizer, até o próximo sábado, outros dez ministros devem deixar seus cargos para que possam atender à legislação eleitoral, para que possam se candidatar nas eleições deste ano. E entre eles, certamente, vai estar o ministro Henrique Meireles, que amanhã oficializa sua saída do PSD para se filiar ao MDB. E a posse, aliás, e a assinatura dele de sua entrada no MDB está marcada para amanhã, às 11 horas, num grande evento aqui em Brasília, com a presença do presidente Michel Temer. Nádia. Obrigada, Adélio Rocha, ao vivo lá de Brasília, falando sobre a reforma ministerial, já também a gente comentava aí sobre a revogação das prisões, Alivaldo, que aconteceram no último final de semana, a pedido da procuradora Raquel Dodge, depois ela voltou atrás, já mandou revogar as prisões, inclusive com muitas críticas sofridas por ela, pelo Rodrigo Janot, alfinetou lá no Twitter, colocando, vai ser assim? Por que não foi só, então, uma condução coercitiva, já que prendeu num dia e soltou no outro? Foi toda aquela celeuma, todo aquele impacto danado, e pouco tempo depois já foram todos libertados, nem cumpriu aquela provisória de cinco dias, certo? Que causou um grande impacto no país, sobretudo no governo, né, Nádia? Porque prejudicou bastante os planos do presidente Michel Temer, que estava aí engatilhando, está ainda engatilhando a possibilidade de uma candidatura à reeleição. A equipe presidencial disse que bastou o presidente dar uma pequena pista de que seria candidato à reeleição, que apareceram logo essa ação mais ostensiva do Supremo, que resultou nessas prisões, mas o amigo do presidente saiu até sorrindo, né, tranquilo, passar só uma noite ali na cadeia, foi tudo normal. Guardar agora o desfecho das investigações e a expectativa para os depoimentos, que ainda estão sendo tomados de uma situação que já dura mais de duas décadas, em torno dessa situação lá do Porto de Santos.